Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, não acredito, tá? Literalmente, não tô acreditando, gente. Olha só que coisa show de bola, gente. Eu não acredito, gente. Essa foto é do COD Vietnã, tá? Segundo o meu parceiro Diamond, deixo os créditos pra ele. Moderador do Morda Blast. E, pelo que a gringa tá falando, dois desses personagens vai voltar grátis. Eu não acredito, gente. E no global, gente. Tão falando que dois voltam grátis no global. Agora, qual deles vai voltar grátis? Pô, gente, não tô acreditando, literalmente, rapaziada. Pô, a Rastreador Urbano, gente. Artéria. Caraca, a Seraph da sexta temporada. Rapaziada, Outriders, Selva, que isso. Agora, qual das duas voltaria grátis pra gente? Eu acho que seria a Outrider e a Seraph. Ou, de repente, a Outrider e a Rastreador Urbano. Ou, de repente, até a Rastreador Urbano e a Seraph. Mas, gente, eu não acredito. Não tô acreditando. Agora, uma coisa séria. O que que vocês tão achando sobre isso? Os personagens no passe de batalha tá voltando e, de repente, grátis. Deixa agora o comentário e deixa o que vocês tão achando sobre isso. Porque eu sei que tem uma galera que vai ficar feliz de ter a Rastreador Urbano, de ter uma personagem que era paga. Porém, vai ter uma galera que vai ficar chateada. Porque comprou, gastou dinheiro, perde a exclusividade. Então, deixa no comentário como que é isso pra vocês. De um personagem de passe voltar. Da artéria, que é uma personagem de roleta, voltar. Mas deixa no comentário que eu quero saber, tá, gente? Como que é isso pra vocês, tá? Mas eu, particularmente, é como eu falei. O lado bom é que a galera que não tinha condições pode ter. Lado negativo da história, a galera que investiu. Infelizmente, aí, vim grátis e você investiu, é complicado. Imagina a artéria, que era roleta. De repente, vim grátis. Quem comprou a roleta. Então, é aquilo, né, gente? Vai ser bom por um lado, ruim pelo outro. Deixa o comentário de vocês. Porque tá aí uma coisa que eu não tô acreditando. É isso. Até o Ghost, da primeira temporada, apareceu no trailer, gente. Parece que eles querem trazer os personagens de passe. O Swap também apareceu no trailer. Pô, gente, é muito legal isso. Ao mesmo tempo, complicado, porque a galera que comprou. O que vocês acham dessa situação? Deixa no comentário, porque é como eu falei. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu fico neutro, tá? Lado bom, a gente pode ter grátis todo mundo. Lado negativo, a galera que comprou perde as curiosidades. Deixa no comentário que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Afinal, a gente adora ver comentário, né? E não acredito. Até agora, não tô acreditando, gente. Então, ótima semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. A live eu faço de segunda a segunda. Das 11h30 da manhã até 11h30, 12h30 da tarde. E, gente, hoje eu tenho bastante vídeo pra postar, não vai notificar. Então, quem puder, dá uma fortalecida, cola no canal pra ver se eu postei, porque às vezes não notifica, né? Eu faço live e tudo. E eu tenho muito vídeo. Eu tenho vídeo de ensinar a criar uma conta da PSN. Tenho vídeo também que eu vou fazer passando um e-mail bonitinho pra vocês. Mais vazamentos. Quem puder, gente, dá uma força no canal hoje, tá? Porque às vezes não notifica. Então, ótima tarde pra todo mundo. Fiquem com Deus. O hype tá a mil, gente. Tamo junto.